Os governos sul-americanos, entre eles do Brasil e também da Europa, pedem que a oposição e o governo da Venezuela fechem um acordo para a realização de eleições livres e justas em Caracas no ano que vem O processo eleitoral viria junto com o fim das sanções contra o governo de Nicolás Maduro desde que os venezuelanos aceitem um monitoramento internacional É um primeiro passo para o fim do isolamento da Venezuela Assunto para a nossa conversa aqui com o colunista Chico Alves e com o especialista em relações internacionais, Urian Fanceli Uma ótima noite aos dois, sejam bem-vindos Deixa eu começar ouvindo o professor sobre esse assunto, Urian Bom, o Brasil se recoloca nessa discussão, porque o presidente Lula vinha se colocando de uma maneira vinha sendo criticado até por essas posições, mais um alinhamento com o Nicolás Maduro Me parece que o Brasil vai se realocando, se reposicionando nesse momento Boa noite Oi Diego, oi Chico, boa noite, um prazer estar aqui com vocês É realmente, se a gente for olhar para toda a política externa ativa do Lula que tem sido feita desde que ele assumiu com o objetivo de tentar consertar todos aqueles erros intencionais ou não do Jair Bolsonaro nos últimos quatro anos Ele teve aí duas situações, duas ocasiões em que ele polemizou um pouquinho, acabou derrapando Uma delas é a posição dele em relação à guerra na Ucrânia em que algumas vezes ele comparou aí, colocou o invadido e o agressor no mesmo patamar E a outra foi algumas vezes em relação à Venezuela também Quando ele recebeu o Maduro como estadista, quando relativizou a democracia Então acho que essa movimentação que está acontecendo agora é muito importante para sinalizar que o Brasil realmente defende a democracia Que aquele discurso que ele tinha durante o período de campanha de defesa da democracia Esse regime que transforma as visões populares em políticas públicas ao mesmo tempo em que protege os direitos individuais Que isso não era só um discurso de fachada e que de fato vai ser defendido É um pilar-chave da União Europeia Ela tem ali outros também, que é meio ambiente, livre mercado, democracia e direitos humanos Então acho importante o presidente Lula sinalizar para isso Boa noite, Diego Boa noite, Uriam Boa noite a todos Eu queria te perguntar o seguinte O presidente Lula errou, sem dúvida nenhuma errou Quando falou em democracia relativa, se referindo à Venezuela Relativizando o conceito de democracia Eu queria te perguntar se os críticos da Venezuela Também não relativizam o conceito de democracia Quando deixam de criticar uma boa parte da oposição venezuelana Que lança mão de processos, de instrumentos muito violentos Algumas delas, alguns deles até praticaram atos que podem ser considerados até atos terroristas Há anos atrás E esse tipo de estratégia como a de escolher Guaidó, por exemplo, o Han Guaidó Como um autodenominado presidente do país Que foi recebido em vários países, em várias nações europeias E considerado como tal por vários países, inclusive o Brasil Também na época de Bolsonaro tentou fazer isso Ou seja, a democracia não é relativa com relação a Maduro Mas também não falta uma crítica à falta de democracia Quanto aos opositores de Maduro Esse conceito, que eu acredito que grande parte dos países do Ocidente Estados Unidos, mais União Europeia mesmo Que é um dos valores centrais que ele tem Está mais ligado a essa definição de democracia liberal A gente estava até falando um pouquinho sobre isso antes A Hungria talvez aí seja um exemplo de uma democracia iliberal Onde as eleições, por exemplo, elas não são justas Porque a oposição não consegue fazer campanha Porque as regras do jogo foram mudadas a tal ponto Mas a Venezuela está ali em outro patamar Então, violações de direitos humanos muito mais frequentes Eu acredito que já passou ali da linha de uma democracia iliberal E passou realmente para um regime autoritário Então, fica muito difícil a gente falar Classificar até que ponto essa oposição Acaba sendo democrática ou não Em decidir quem vai ser o seu representante A professora, deixa eu colocar um ponto específico dessas duas Falei da oposição de uma maneira geral Mas focar no Guaidó É alguém que é escolhido aleatoriamente sem ser votado A gente acabou de falar de eleições Que faltam eleições limpas e claras na Venezuela Por isso Maduro não pode ser considerado um chefe de Estado democrático Isso aí com certeza não Mas aí quando o mundo, a oposição escolhe Guaidó Como sendo um presidente autodenominado E vários países aceitam essa escolha sem ter eleição Isso também é antidemocrático, não? De novo, isso fica muito complicado Porque o que justifica você aceitar um líder que não foi democraticamente eleito Se o objetivo final é instaurar a democracia de novo no país E é com esse discurso que a oposição venezuelana Vem tentando, pelo menos na fala Tentar trazer a democracia de volta para o país Eu acredito que para a gente falar de uma democracia verdadeira na Venezuela Aí eu acho que de fato tem que ser feito tudo aquilo que os países estão se propondo Nessa reunião quadrilateral que aconteceu aí Entre o Macron, o presidente da Colômbia O presidente da Argentina O presidente da Colômbia O autorrepresentante das relações exteriores da União Europeia O José Borrell também estava presente E a vice-presidente da Venezuela E o representante da oposição venezuela também E que eles decidiram aí que vai ter um tipo de eleição mais justa Por mais que ainda não haja aí um acordo em relação a observadores internacionais Eu acho que a gente pode discutir democracia venezuelana Ou algo realmente democrático em sua plenitude Quando houver de fato uma eleição que possa ser acompanhada E também por órgãos fiscalizadores internacionais Nesse sentido, Uriã Você acredita que esse posicionamento do Brasil Dos países que fizeram parte ali Dessa reunião do encontro da CELAC e da União Europeia O próprio Macron também se manifestou nesse sentido Pode haver uma mudança de panorama real Para a eleição do ano que vem na Venezuela Ou é mais um posicionamento mesmo Para demarcar ali uma ideia E tentar, sei lá O Brasil pelo menos muda de posição Mas isso pode trazer algo de concreto, de prático na Venezuela? Diego, eu não sei até que ponto O Brasil de fato muda de posição O presidente Lula sempre teve essa proximidade muito grande com a Venezuela Inclusive com algumas das polêmicas que foram levantadas Desde o início do mandato envolvendo o regime do Maduro Mas eu acredito que essa posição Esse posicionamento dele agora Foi importante por um simples fato Que o Brasil tem três temas principais Dessa cúpula da CELAC com a União Europeia Onde não havia tanta concordância Entre o bloco europeu E o bloco dos países latino-americanos Uma delas era uma diferença europeia Ou seja, é a posição em relação à guerra na Ucrânia Não tinha aí como ser resolvido Agora, logo de cara Outra era uma posição sul-americana Ou seja, Venezuela E a terceira global Que era mudanças climáticas Eu acredito que Essa iniciativa brasileira De tentar resolver isso também De propor E mudar a própria postura Vem aí com o objetivo de Diminuir pelo menos uma dessas três diferenças É um sinal de boa vontade Para que pelo menos avance As negociações do acordo Entre o Mercosul e a União Europeia E mostra muita disposição Do lado brasileiro Essa ideia de diálogo Professor Do que o presidente Lula defende Parece que agora está começando A ter eco Diálogo com a Venezuela Eu acho que é uma mudança radical Inclusive quanto à posição americana Do presidente anterior Trump Que em uma entrevista Alguns meses atrás Trump disse que Criticando Biden Dizia que Diz que No tempo dele No governo dele A Venezuela estava prestes a colapsar E que se ele fosse reeleito Ele ia aproveitar Esse enfraquecimento da Venezuela Para tomar a Venezuela E tomar conta do petróleo venezuelano Ou seja Mais uma vez Um opositor de Maduro Que tem uma posição Para, na minha opinião Antidemocrática Então Em um lugar Dessa posição E do Sufocamento da Venezuela Dos vizinhos Que aconteceu durante Os quatro anos anteriores Muda-se agora Para o diálogo Não seria essa Talvez Isso não traz mais esperança Do que Essa tentativa De Colapsar a Venezuela Que na verdade Traz muito mais dificuldade Para o seu povo Que já sofreu tanto Eu acredito que pode ser Uma alternativa É algo que O presidente Lula O Macron Eles Discutiram Isso foi falado Caso as eleições Sejam feitas De forma democrática Com transparência Seguindo ali Alguns critérios Que essas sanções De fato Que estão em vigor Desde aí Do final de 2017 2018 Que elas vão Cair Até a vice-presidente Da Venezuela Teve que receber Uma autorização Especial Para poder estar Em território europeu E participar Dessa cúpula Em Bruxelas Então acredito Que pode ser Uma alternativa Sim Não sei até Que ponto De fato Essas eleições Vão ocorrer De forma justa Lembrando que ano que vem Vai ser um ano Muito cheio de eleições Eleições nos Estados Unidos Na Venezuela Na Rússia Inclusive Então a gente vai ter Muitas variáveis Internacionais Para discutir também Falando em variáveis Urian A gente viu lá O presidente Lula Também falando Que o acordo União Europeia Mercosul Está sendo costurado Mas dificilmente Tem avançado o acordo Muitas questões ali Não estão sendo Definidas Que esse acordo Não vai sair Pelo menos Por enquanto Em Bruxelas Deve demorar Mais um pouco Para esse acerto sair É um acordo importante O Lula está presidindo O bloco O Mercosul É a presidência temporária E esse acordo Está aí no papel O difícil é tirar do papel Exato Não é só um acordo De livre comércio Na verdade É um acordo De cooperação Entre o Mercosul E a União Europeia Que ele não envolve Só livre Circulação De mercadorias Mas também De serviços É um acordo Que agregaria Ao PIB brasileiro Só nos próximos 15 anos 125 bilhões De dólares A gente está falando De mais 600 bilhões De reais Que elevaria A competitividade Da indústria nacional Você tem ali Setores europeus Como por exemplo Da indústria Que tem muito interesse Em que esse acordo Vá para frente Teve ali Uma organização De 19 É 19 É uma organização Da indústria europeia Composta De 19 organizações Subnacionais Que manifestou Que estava a favor Disso Porém Por outro lado Você tem ali Um outro setor Que olha para esse acordo Com um pouco De receio Que é O agro E o agro Tem usado Tem feito o lobby Para usar A preocupação ambiental Para que esse acordo Não vá para frente Porque você imagina Produtos Da América do Sul Da América Latina E nisso A gente é uma grande potência Chegando lá Com preços mais baixos Para competir Esse acordo Também ele é condenado Por algumas organizações Ambientais Como o Greenpeace Que dizem que Vai haver Uma maior exportação De carne E de soja Transgênica Para a Europa Ao mesmo tempo Em que Para cá Há uma maior exportação De veículos De carros mais baratos Causando mais poluição Mas acredito Que no todo Se for bem feito Bem costurado Quem vai ganhar mesmo Vai ser o consumidor Que vai ter O melhor produto Pelo menor preço Vamos seguir de olho Urian Fanceli Mestre em Relações Internacionais Obrigado por nos atender Hoje mais uma vez Urian Bom trabalho para você E boa noite Obrigado Diego Obrigado Chico Até mais